Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode saber quais são os maiores aplicativos instalados no smartphone Samsung A15 5G. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção aplicativos e aqui em seus aplicativos você seleciona essa opção. E aqui você seleciona todos e seleciona a opção ordenar por tamanho e aqui você seleciona essa opção tamanho e depois seleciona a opção ok. E aqui ele vai mostrar os maiores aplicativos instalados no smartphone. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado.